No seio de uma raça alienígena chamada Booth, vive um sujeito solitário chamado O. Oie! Ossa está tentando ser aceito. Eu sou um super astro da tecnologia. Mas agora... Prendam aquele Booth! Ele precisa de algum lugar para se esconder. Posso sair pra fora agora? Não. Mas eu posso. Você só precisa tirar essa madeirinha daqui, ó. Meus amigos, me chamam de ti. Eu sou O. Este nome me foi dado pelos meus muitos, muitos amigos. Bom dia! Oi, gente! Olá! O que você fez com o meu carro? Mas ele está flutuando muito melhor agora. Seu veículo foi invadido. É meu gato. Agora ele está vibrando. Será que ele vai explodir? Fugindo. Estão atrás de você? Eu fiz umas coisinhas erradas. Quente, quente, quente. Opa! Em apuros. O que aconteceu com o meu corpo? Isso aí é dançar. Booth, não dançam. Dá pra ver. Isso vai me matar em quanto tempo? Ele está querendo um lar para chamar de seu. Sim! Você é o péssimo motorista! Dos criadores de Croods e de como treinar o seu dragão. Achou mesmo que poderia escapar? Eles vieram para destruir o planeta. Não vamos desistir. Vamos! Ele está mudando o planeta dela. Iniciando autodestruição. Não! Ela está mudando o mundo dele. Eu não dou certo com os Booth. Ninguém é perfeito. Errar é a coisa mais humana. Tá, hora do xixi. Eu também preciso de xixi. Não come a pastilha azul. Ainda bem que tem uma vasilha cheinha de limonada. Não bebe a limonada. Cada um na sua casa. Ai, não! De mãozinha pra cima e falando com rima. Em 3D. Breve nos cinemas. Ok.